Plano C em São Bernardo do Campo, pra você que quer fugir do aluguel, pra você que quer parar de gastar esse dinheiro que vai embora e você não vê nunca mais, tem duas opções. A primeira delas é pra mudar já, tem apartamento pronto. Tem apartamento pronto ou entregue em janeiro do ano que vem. Ou se você quiser se organizar um pouquinho mais, apartamentos pra ser entregue agora em janeiro. Agora sim, as opções são bárbaras, os preços são legais. Primeiro eu quero que você saiba que a localização é privilegiada. Ele está aqui perto do Paço Municipal em São Bernardo do Campo, próximo ao Shopping Metrópole, McDonald's, Blockbuster, Carrefour, Walmart, super estrutura ao redor. O apartamento são três dormitórios? Três dormitórios, sala pra dois ambientes, com terraço e nós entregamos o apartamento pra você com telefone e sistema DDR. Opa, e a estrutura aqui na área externa, como é que é? Churrasqueira, break lounge, salão de festas, área de recriação coberta, vestiário pra diarista no térreo e guarita com portão duplo de segurança. Tá vendo que fala? Três dormitórios pra você mudar já ou mudar agora, próximo do milênio? O preço do dormitório agora pra quem quer mudar agora já? Pronto. Apartamento pronto, três dormitórios, entrada, três parcelas de cinco mil reais. E traz o seu fone de garantia que a gente negocia com você. As parcelas? O parcelas já morando, setecentos e treze reais. É mais barato que o aluguel praticado aqui no prédio. É fácil, hein? Agora o seguinte, detalhe, aqui é roça e residencial. O acabamento é garantia de entrega pra você? De que maneira? Deca, Porto Belo, La Fonte, Souvenir, Atlas, Tubos e Conexões da Tigre, La Fonte, entre outras grandes marcas do mercado. Põe na ponta do lápis, isso é custo? Olha, é muita grana pra você aí nos finalmentes. E se eu quiser um apartamento pra morar agora em janeiro? Em janeiro, entrada pequenininha, cinco mil reais e parcelas de setecentos e sete reais. Fácil, fácil, fácil. Seguinte, Avenida Armando Ítalo, 7,417, no centro de São Bernardo do Campo. Venha visitar o apartamento decorado aqui de segunda a segunda das nove às dezenove. Telefona 8100, é o plano 100 de São Bernardo do Campo. Resumão, três dormitórios, sala pra dois ambientes, cozinheira de serviço, varanda, central telefônica DDR, playground, churrasqueira, salão de festas e jogos. Preço do entrega agora, três parcelinhas de cinco mil reais na entrada, parcelinhas mensais aí de setecentos e treze reais. Próximo a passo municipal de São Bernardo, Chave Metrópole, McDonald's, Blockbuster, Carrefour, Walmart, plano 100, São Bernardo do Campo. Vale a pena. Vendas Itaplan.